As Sete Camadas da Identidade Autor, Pablo Marçal Introdução Neste livro, vou falar com você sobre a identidade e vou lhe contar a verdade sobre ela. Para conhecê-la, você precisa descobrir e desvendar suas camadas. A identidade possui sete camadas, e uma das coisas que mais mexe comigo é saber que há pessoas que passam pela Terra sem saber nada sobre elas. Eu não preciso conhecê-lo para saber mais sobre você do que você mesmo. Basta alguém começar a conversar comigo para eu identificar os bloqueios que tem e se está ou não cumprindo seu propósito na Terra. Não sei se isso o incomoda, mas, se alguém me dissesse isso, eu ficaria muito incomodado. Descobrir sobre as camadas da identidade lhe dará um poder terreno. Além de você se tornar uma pessoa livre para cumprir sua missão e propósito, esse poder vai permitir que você olhe para alguém e saiba se ele está ou não vivendo por aquilo que nasceu, pelo seu propósito. A maioria das pessoas não cumpre o projeto, o seu chamado na Terra. Pablo Marçal. Como descobrir isso? Através do conhecimento, que lhe permitirá conhecer as camadas, o que tenho certeza de que vai mexer demais com você. Eu descobri isso por meio de uma experiência de uma década. Um dia, eu fui em uma viagem para Israel e quando eu estava no Mar da Galileia, Deus falou comigo exatamente assim. Nesse exato momento, você ativou a sua sétima camada. Você não vai mais olhar para trás. Eu a questionei, perguntei o porquê da sétima camada e porquê só naquela hora. Foi quando ele me mostrou as conexões que eu tinha feito até ali, e eu fui ligando os pontos. A identidade não é algo instantâneo, é processual, como um livro. São camadas que precisam ser descobertas uma por uma. Então, eu precisei me conectar com pessoas que já tinham suas identidades. Se eu lhe contar sobre identidade, você não vai acreditar. Mesmo se Deus dissesse aí agora, como fazia com Adão, no Éden, e olhasse nos seus olhos para falar, haveria o sério risco de você não acreditar. Sabe por quê? Porque Deus falou para Adão, e ele não acreditou. Todo dia, o Senhor falava, você é minha imagem e semelhança, e mesmo assim, Adão não acreditou. Aprender sobre as camadas da identidade irá destravar a sua mente de uma forma que você nem imagina, e eu vou lhe ensinar os processos. Eu precisei pisar em Israel para descobrir a sétima camada, e você vai conhecer todas elas através deste livro. Por isso, aproveite cada momento, a vida é um processo. Desfrute de cada página deste livro e absorva o máximo que puder. Esta obra é uma viagem, é um despertar. Você passará por um processo. Garanto que, ao final desta leitura, você será outra pessoa. O mais surpreendente é que, na verdade, você será quem sempre foi, a única diferença é que hoje você ainda não sabe quem é. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27 Capítulo 1 O projeto Quem é você para Deus? O projeto é aquilo que Deus fala que você é, e é necessário aceitar isso para destravar a sua vida. Na Bíblia, em Gênesis 1 e 26, está escrito. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A camada 1 é quando você ouve e concorda com o que Deus fala sobre você, só isso. Quando você aceita quem é, imagem e semelhança do Criador. A maioria dos pais tem bons projetos para os seus filhos e se frustram quando eles não seguem o que projetaram. Isso acontece muitas vezes porque os filhos não entenderam o plano dos pais, não se encantaram, não se conectaram com ele, por isso não querem segui-lo. Se você tivesse investido tempo em explicar e transmitir para o seu filho a sua visão do todo, ele andaria em unidade com você. Tenho uma dica para os pais, cuidado para não transferirem suas frustrações para os seus filhos. Não transfiram profissão e chamado, senão vocês irão acabar com a vida deles. Será que seus filhos têm o mesmo chamado que o seu? Falo isso porque sei que alguns pais transportaram para a prole o que queriam ser. Se não chegaram muito longe, passaram pela frustração de não conseguirem ser mais e, automaticamente, deram para o filho a obrigação de cumprir o chamado que não conseguiram o realizar. O problema é que, quando você joga a sua responsabilidade nas costas de outra pessoa, isso vira um fardo que a impede de ver o que Deus realmente quer dela. Você precisa estar em unidade com Deus, assim como também precisa estar em unidade com seus pais. Dessa forma, você não vai entrar na onda de ficar resolvendo frustrações dos outros, por mais que esses outros sejam os seus progenitores. Se você é desses que ainda acha que discordar dos pais é desonrá-los, você está enganado. Honrar pai e mãe é aceitá-los do jeito que são, e aceitar não significa dizer amém para tudo. Você precisa se conectar direto na fonte para saber o real motivo pelo qual você foi chamado. Deus tem um projeto excepcional para a sua vida, e, quando você entender isso, irá realizá-lo com maestria. Contudo, antes, você precisa estar em unidade com o Senhor. Quando eu falo unidade, não quero dizer união, pois são coisas diferentes, sabia? Vou clarificar para você. Pense nas batatas, isso mesmo, os tubérculos. Se você tem um saco de batatas, você tem união. Se você tem um purê de batatas, você tem uma unidade. Consegue entender a diferença? União gera dispersão, unidade gera propósito. É somente através da unidade que você prospera de forma assustadora. Deus já falou quem você é, não precisa mais acreditar em nada que outra pessoa fale que seja contraditória ao que Ele afirmou sobre você. Ele o conhece antes da fundação do mundo. Coloque isso na sua cabeça, você é a imagem e semelhança dEle. Aceitar o que o Criador falou sobre você já destrava essa primeira camada, mas não completamente. Para construir, você precisa mais do que só ouvir, você precisa viver, ter experiências, estas lhe trarão resultados reais. Assim, você vai enchendo a primeira camada. Só quando transbordar é que você irá passar para a próxima. Se não fizer isso, não vai conseguir evoluir, ir para a próxima fase, ou seja, para a próxima camada. O nome deste livro já diz, as sete camadas da identidade. Você quer saber como eu descobri isso? Quando uma mulher faz uma cesárea para ter um bebê, são cortadas sete camadas de pele. No seu cérebro, também há sete camadas. Deus criou o mundo em sete dias. Por isso, fique muito atento ao número sete. Sete significa plenitude. Esse número significa, está completo. A primeira camada é o projeto, ou seja, Deus falou e acabou a conversa. Quando comecei a equalizar isso, eu avaliava se o que as pessoas falavam sobre mim tinha a ver com o que o Senhor falava. Se aquilo estivesse abaixo do que Ele pensa a meu respeito, eu simplesmente ignorava. Se Deus falou, já é. O fato de você não experimentar a plenitude da sua essência é culpa sua, mas pode ficar em paz. Ele já falou, você não precisa colocar a mão, já está feito. Deus não vai pensar se vai liberar a sua identidade, pois você já é. Não vai acontecer, já está acontecendo. Jesus não surgiu no dia em que nasceu de Maria, pois Ele já é. Quando você entende isso, consegue vê-lo em tudo, o que fará uma diferença violenta no seu processo. Você não é um animal racional, PS e SOS pensam e dominam sobre os seus pensamentos. CAPÍTULO 2 AUTOIMAGEM COMO VOCÊ SE VÊ Autoimagem significa, como você se vê. O problema é que 80% do mundo tem problemas com a autoimagem, acham que acreditam na camada 1, no que Deus falou, só que, na verdade, não possuem experiências com o Criador, por isso fingem acreditar. Sem a revelação de quem são, imagem e semelhança de Deus é certo que terão uma visão distorcida de si mesmos. Por que distorcida? Porque a autoimagem não é como você se vê ou algo que você mesmo tenha criado, mas se refere à forma com a qual você se enxerga através do que as pessoas em quem confia disseram ao seu respeito. Preste atenção em uma coisa, às vezes, a insegurança do seu pai ou da sua mãe configurou você de uma forma errada, e falaram tanto que você acreditou. As pessoas em quem você confia não pedem passagem para entrar no seu cérebro, este já fica aberto para elas. Por isso, elas são as únicas que o machucam. Para que você não tenha dúvidas do que eu estou falando, imagine-se numa conversa com um mendigo ou um desconhecido. Do nada, ele fala que sonhou, na noite anterior, que você havia morrido. Certamente, você não vai se importar com isso. No entanto, se a sua mãe, após acordar, estiver sentada no sofá, olhar para você e disser, Eu sonhei que você vai morrer, isto é o suficiente para você não sair de casa. Você confia na sua mãe e crê em tudo o que ela fala, por isso se vê sem alternativas. Se ela fala que você vai morrer, você crê que vai morrer. Tudo isso porque você acredita. Quero reforçar que a intenção de seus pais, quando falam algumas coisas, geralmente é positiva, mas tais coisas fazem parte apenas do mundo deles. Não é porque são seus pais que você tem que acreditar no que eles disserem. Sabe o que você tem que fazer, com sabedoria e respeito. Questionar. Quando você lhes pergunta qual foi a intenção deles por trás de suas palavras, isso não é desonra. Você aprendeu que não pode perguntar, que questionar é desonrar, e isso é uma grande mentira. Só amigos de Deus fazem perguntas a ele. Se você pode perguntar ao Criador, então também pode perguntar aos seus pais. Geralmente, quem não gosta de ouvir perguntas são pessoas que não têm respostas. Indivíduos livres não têm problema algum em serem questionados. Quando você conversa com uma pessoa religiosa, faz uma pergunta para ela e, em seguida, faz um segundo questionamento para o qual ela não tem resposta. Isso já é suficiente para que ela o rotule como um rebelde e o mande para o Hades. O rebelde da nova geração cristã é aquele que faz três perguntas que outro não tem resposta, e esse é um grande problema dentro das instituições religiosas. Como a autoimagem é uma formação de opinião sobre si mesmo que não foi produzida por você, mas por tudo que disseram a seu respeito, você precisa ficar atento à liderança que influencia a sua vida, pois, se disseram coisas ruins, você terá uma autoimagem distorcida. Se essas coisas ruins foram ditas por quem você confiava ou que exercia alguma autoridade sobre você, é certo que isso teve muito peso na formação da sua autoimagem. O que o seu irmão mais velho falou quando você era pequeno, talvez tenha sido o que você se tornou hoje. O que o seu pai falou, o que a sua mãe falou, o que as pessoas que cuidaram de você falaram, foi o que formou a sua autoimagem. Se a sua professora falou que você era um burro, essa provavelmente é a forma que você se vê até hoje. As camadas 1 e 2 da sua identidade precisam ser equalizadas, ou seja, sua autoimagem precisa corresponder com a forma com a qual Deus o vê. Vou contar um segredo sobre isso que vai destravar uma coisa muito louca em você e vai fazer com que você não consiga mais enxergar feiora em ninguém. Todo ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Então, se você falar que uma pessoa é feia, estará pecando contra ele. Se todos se assemelham ao Senhor, tem algo errado quando você acha alguém feio, o problema está no seu olhar, que é impuro, pois você não consegue ver Deus na pessoa. O fato de você olhar para uma pessoa e esta não lhe agradar, só pode ser explicado por dois motivos básicos, ou ela não corresponde às suas expectativas pessoais ou ela está desconectada de sua própria autoestima, o que a faz se comportar de forma desconexa da autoimagem. Isso quer dizer que, mesmo que uma pessoa tenha dinheiro e se vista com boas roupas, se sua autoimagem estiver desconectada daquilo que Deus pensa sobre ela, parecerá feia e não causará uma boa impressão. Quando você descobrir essas duas coisas, sua compaixão é ativada. A pergunta é, quem é feio, se todos nós somos imagem e semelhança dele? Quando rotulamos alguém como feio, é como se dissessemos para Jeová que ele não soube fazer direito. Você lhe diria, o seu croque na criação está errado? É muita arrogância do ser humano achar que pode fazer esse tipo de crítica ao Senhor, dizendo que alguém é feio ou que o dia deveria ter quarenta horas ao invés de vinte e quatro. Quando o Criador do Céu e da Terra fez as estações do ano, não pediu a sua opinião. O fato de você ser uma pessoa desorganizada e procrastinadora não quer dizer que Deus estava errado no que fez. A bagunça é só sua. Certamente, você já desejou que o dia tivesse trinta ou quarenta horas para a sua enrolação ser ainda maior. A verdade é que o que você não faz em um dia, não fará em uma semana. O que você não faz em um ano, não fará em dez. A bagunça é sua. Passou um ano e você não deu conta. Fique em paz. Em dez anos, você não dará conta também. O Criador fez tudo perfeito. Eu amo falar isso, ele só o fez no sexto dia porque não quer saber da sua opinião. Se ele o formasse no primeiro dia, você iria reclamar que o sol estava muito quente e que não gostou de tal animal. Por isso, ele fez tudo primeiro e depois criou o homem para dominar sobre tudo. Está escrito na Bíblia. Qualquer coisa que foi feita antes do sexto dia é dominada. A maioria das pessoas é dominada, é como se tivessem sido criadas no quinto dia. Eu vou revelar algo sobre sua identidade para chocar, está pronto. Você não é um animal racional. Essa é a maior mentira que você aprende na escola. Uma mentira chamada de teoria da evolução, criada e difundida por Charles Darwin e Kariu Marx, os caras mais nada a ver do mundo. Essa mentira foi criada e propagada para mantê-lo distante da identidade do Criador. Aprenda. Animais foram feitos no quinto dia. O homem, imagem e semelhança de Deus. No sexto, por isso os humanos dominam sobre todas as coisas. Se você acredita que é um animal racional, avise para todo mundo que você foi feito no quinto dia. Mas eu, Pablo, e a galera que sabe da sua verdadeira identidade e origem fomos feitos no sexto dia. Se você acredita que foi criado no quinto dia, você é dominado. Se você foi feito no sexto, domina sobre todas as coisas. Foi assim que o Senhor falou. Confira em Gênesis 1 e 26. Ter ouvido essa falácia que a teoria da evolução mexeu com a sua autoimagem. De fato, você acreditou ser um animal racional. Animais agem por impulso. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Você não é um animal. Você é a imagem e semelhança do Criador. Pessoas dominam sobre o pecado, mas há quem seja grilado com o diabo. Existe um jeito de anular as ações dele na sua vida. Basta parar de pecar, porque é o pecado que alimenta os demônios. Se você vive achando que o diabo não existe, é porque você dá um monte de ração para ele todos os dias. Quando você entende a sua identidade, fica revoltado e fala, Diabo, eu não vou te dar comida. Você não é passarinho para ficar aqui perto de mim, e eu não vou te alimentar para equalizar as camadas 1 e 2 da sua identidade. Você precisa entender que nasceu para dominar e não para ser dominado. Somente quando tiver conseguido se enxergar como Deus o enxerga, estará pronto para a próxima camada, que é o autoconhecimento. CAPÍTULO 3 AUTOCONHECIMENTO Investigando a si mesmo a terceira camada da sua identidade é o autoconhecimento, que diz respeito a você. Trata-se do que Deus falou para Abraão em Gênesis 12, 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A tradução em hebraico é diferente, e a primeira parte é chocante, Lechelecha, que significa, saia para dentro de ti mesmo, autoconhecimento. Quando Deus dá a Abraão a instrução para sair de sua parentela, isso significava romper com o que as pessoas tinham falado sobre ele, o que certamente distorcia sua autoimagem. Eu imagino o Senhor falando assim, é o seguinte, você é um cara covarde e jamais tomaria essa iniciativa por si mesmo, mas faça o que estou falando. Quando você obedecer, eu vou romper esses seus limites junto com você e te mostrar quem te criei para ser. Será que você dá conta de ouvir a voz de Deus falando a gorinha, Lechelecha? Estou com você nessa. Em toda a história, Abraão agiu como um covarde. Como um homem com esse atributo se torna um pai da fé? Somente rompendo seus próprios limites. Deus já o enxergava assim e não via as dificuldades que ele tinha. Aprenda este código, o Senhor não olha para as suas dificuldades, ele não está nem aí para isso, pois o vê reinando. Ele não se importa com a sua fase agora, não acha que você seja um coitado, não fica olhando para as suas limitações, que são só suas, estão apenas na sua cabeça e é você quem as inventa. Ele olha para você do reino e fala, pode ir que eu estou te vendo daqui e estou com você. Chega de balelas. Autoconhecimento é pular para dentro de si. Existem vários caminhos para você trilhar, para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para vários lados. Há tricentésimo-seixagésimo de direção, mas aprenda uma coisa, só há um caminho necessário, que é para dentro de si mesmo. Jesus mora dentro de você, por isso ele é o único caminho. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. Se Cristo mora dentro de você, por acaso você já lhe perguntou o que ele está fazendo aí? Saiba que é do seu interior que tudo flui na sua vida. O fato de você não romper com suas limitações tem a ver com não olhar para dentro de si. Enquanto não fizer essa viagem interior e se encontrar com o Criador, você não vai ser destravado nem destravará os outros. É dentro de você que está a chave. Abraão, mesmo já tendo experiências poderosas com Deus, não destravava, então o Senhor lhe deu uma instrução e disse, agora vai lá e aprende, Abraão. Ele teve que fazer besteiras na vida para ir se destravando. Uma das coisas mais chocantes da história desse pai da fé é que Deus mandou que ele saísse de onde estava para um lugar que só lhe seria indicado durante o caminho. Se o Eterno falasse para ele ir para o pior lugar da Terra, você acha que ele iria? Seria como mandar você sair do seu país para outro com uma realidade econômica inferior à do seu. O Brasil é próspero, é a nação que tem mais comodities do mundo. Temos cidades aqui, como Goiânia, a minha terra, que tem o PIB superior ao de muitos países. Imagine que você recebeu uma instrução para sair de Goiânia e ir para o Afeganistão, você não iria de jeito nenhum? Por isso, Deus não mostrou para Abraão aonde ele iria. Quando o Senhor mandou Abraão sair, dizendo que mostraria o destino, estava afirmando que a prosperidade não tem a ver com o lugar, mas com quem você é. Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia, que era o local mais próspero na época, como os Estados Unidos de hoje, e o enviou para Canaã, que era uma terra de maldição. Deus está falando que quem carrega a prosperidade é você. Quando entendemos isso, o lugar que tocamos com nossos pés ou mãos prospera. Vou explicar novamente. Primeiro, siga o caminho para dentro de si. Depois, rompa com as limitações que criaram na sua cabeça e que você acreditou. Na hora em que você encontrar o rio de águas vivas que está dentro de você, ninguém será capaz de paralisá-lo. O lugar em que você estiver irá prosperar. Essa camada, para mim, é a mais bruta que existe, porque nela, ninguém pode fazer nada por nós. Na camada 1, Deus o define. Na 2, seus pais, familiares ou professores o definem. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer seu caminho por decisão própria. Grave isto. Camada 1, Deus falou. Camada 2, meus pais, parentes e professores falaram. Camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer. Rompemos limites com ações e não com palavras. Vai lá e rompe. O limite é uma barreira que vai exigir uma ação para ser retirada do seu caminho. Você só terá autoconhecimento e descobrirá o poder que está dentro de você quando romper as barreiras com atitudes práticas. Se você perguntar para um grupo de pessoas quem já ultrapassou a marca de um milhão de reais em patrimônio, poucos terão uma resposta afirmativa. É curioso observar essa situação sob a ótica da Bíblia Sagrada, porque ou a Bíblia inteira está errada ou as pessoas estão mentindo. A Escritura fala que Deus é dono do ouro, da prata e de toda riqueza. Quando Salomão orou por sabedoria e foi atendido, se tornou o homem mais rico da Terra. No livro de Apocalipse fala que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro. O trono de Deus é revestido de ouro. Então, há alguma coisa errada com você, que ainda não tem um patrimônio. Não estou falando de ser milionário, porque ser rico é muito mais do que ter dinheiro. Existem pessoas que acham que o rico não vai entrar no reino dos céus, e, se você pensa isso, precisa quebrar essa crença de pobreza que lhe venderam como uma verdade. O versículo bíblico que faz menção a essas palavras do próprio Jesus era uma advertência ao entorpecimento da alma provada pelo dinheiro. Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele era chamado Mamon, e o dinheiro dele não tinha um propósito. Isso é tão verdadeiro que, quando o jovem rico disse que cumpria os dez mandamentos, Jesus fez um teste com ele, mandando que desse tudo o que tinha, e ele não o fez. O primeiro mandamento é amar a Deus. O jovem rico amou o Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro, e não a Jesus, que estava na frente dele. Se amasse o mestre, teria obedecido e dado as suas riquezas aos pobres sem se incomodar. Existem muitas crenças que limitam o seu avanço nesta terra. Se você não romper com elas, vai acabar com a sua vida. Trago outra crença que você aprendeu dentro da igreja, maior é o que serve? Esta é outra frase do próprio Jesus. A maioria dos cristãos a interpreta de forma errada, pensando que precisa varrer o chão por toda uma vida, porque maior é o que serve, ou que precisa se submeter a líderes eclesiásticos autoritários para ser grande no reino de Deus. Isso é um engano que tem travado a vida de muitas pessoas que conheço. Maior é o que serve significa crescer em graça, sabedoria e entendimento e servir famílias, cidades, nações, servir o mundo inteiro com um propósito. Ser maior significa crescer em servidão. Os melhores servidores do mundo servem a muitos. Quando você fica travado por dez anos servindo a uma única pessoa e em um único local, você se torna ultrapassado e obsoleto, e certamente está fazendo alguma coisa errada. Você precisa romper para servir a um número de pessoas ainda maior. Em 2005, eu tinha um problema com gagueira, era só eu me sentir pressionado que ficava gago. Se eu tivesse ficado na minha e me conformado com aquela limitação, eu seria gago até hoje. O meu rompimento foi entrar em uma vaga de instrutor de treinamento numa grande empresa de telecomunicações, onde trabalhei por oito anos liderando muitas pessoas. O que me fez destravar foi ter sido desafiado por um colega, que me disse, se enxerga, cara, você não vai dar conta deste trabalho. Aquela fala mexeu comigo de tal forma que eu disse para mim mesmo, agora eu vou na hora do processo seletivo, eu esqueci de ficar gago. Acredito que o Criador proporcionou aquela situação por um motivo, eu tinha que romper aquela limitação dentro de mim, senão não estaria onde estou hoje. Não acredite nesse papo que às vezes alguns falam para você, como, um dia, você estará em um palco falando para muitas pessoas ou Deus quer te levar para as nações. Deus já lhe deu as nações como herança, mas se você não romper o que está aí dentro, não irá a lugar nenhum. Se você falhar, fique em paz, pois isso se chama humanidade. Se existir alguém que não falha, tem algo de errado, essa pessoa é uma fraude. Falhar é parte do processo. Eu, Pablo Marçal, nunca vi um cristão que não falha. Já vi muitos que têm pose de super-herói, mas todos falham. A graça do Evangelho é que Jesus não está preocupado com o seu pecado, com as suas falhas. Analisando as histórias bíblicas sobre homens que fizeram grandes coisas em seu tempo, vemos que eles cometeram muitos pecados, mas Deus nunca focou nas falhas, ele focava na amizade. É o homem quem corre e se distancia do Senhor quando peca, assim como Adão se escondeu dele depois de ter desobedecido comendo o fruto que não podia. Você pode ter encerrado este capítulo com a pergunta, o que eu preciso fazer? Pablo A resposta é, mergulhe dentro de você e descubra tudo o que o Criador colocou aí. Encontre esse rio de águas vivas que está represado em você e o deixe fluir, romper, extravasar. Esse é o segredo da terceira camada. Capítulo 4 É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio, a parte química do seu corpo, o cérebro. É uma parte importante da sua identidade, representa o seu consciente intelectual. Você jamais poderá confiar 100% nele, mas terá que desenvolvê-lo, pois é a sua capacidade intelectual que determina suas tomadas de decisão. São estas, as suas escolhas, que vão impulsionar as atitudes necessárias para destravar a sua vida e fazer com que o rio que está dentro de você continue fluindo. Quando observamos a forma como Jesus se relacionava com as pessoas, vemos que ele sempre promovia perguntas em seus diálogos. Isso ativava o raciocínio, o cérebro dos seus ouvintes. Logo, você precisa treinar o seu cérebro, pois, quando ele não é treinado, você não desenvolve a capacidade de pensar e tomar decisões por si mesmo e sempre será manipulado pelos outros. Grave isso, pessoas que tomam decisão não vivem por condição. A quarta camada da sua identidade só pode ser rompida quando você treina seu cérebro, não há outra forma. Ir para a escola talvez tenha sido uma experiência muito ruim para você, mas o lado bom é que você aprendeu a ler e fazer contas. Dessa forma, seu cérebro já estava sendo treinado, e, para tomar boas decisões, você vai precisar fazer com que ele lhe obedeça. Somos corpo, alma e espírito, e desenvolver o cérebro é fator importante para um ser trino saudável, pois o corpo é uma dessas esferas, e o cérebro faz parte dele. Muitas pessoas possuem a crença equivocada de que o cérebro não presta, já que ele está no corpo, e o corpo é a carne, e a carne não presta para nada a não ser para distanciar o homem de Deus através dos prazeres desta vida. Não foi isso que você ouviu a vida inteira? No Éden, o nome dado era corpo, e hoje, aqui na Terra, nós chamamos de carne. Foi Deus quem nos deu este corpo para uma boa finalidade, nós é que não usamos da forma devida. Seu cérebro é uma máquina que você precisa saber usar, embora ele sempre o conduza para o pecado. Tecnicamente, o cérebro o inclina para o pecado porque tem um viés cognitivo chamado raciocínio pendendo para a esquerda, que é o lado da razão. As coisas que são espirituais não transitam nesse lado, mas no direito, emoções. É por isso que, na Bíblia Sagrada, está escrito. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda, Eclesiastes 10, 2. As pessoas leem a Bíblia uma vida inteira e não conseguem entender o significado desse versículo, que se refere simplesmente ao lado do seu cérebro que está dominando sua vida. Quem escreveu a Bíblia nunca entendeu de neurociência, mas o Pai, que inspirou os escritores, sempre entendeu, afinal é o criador de todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é que, se você quer andar somente usando a sua razão e o seu raciocínio, você é um tolo. Uma pessoa que leva um tapa no rosto, usando somente seu lado esquerdo do cérebro, com certeza vai querer bater de volta, revidar. Entretanto, Jesus ensinou a não reagir dessa forma. Pelo contrário, Jeová disse, Dê a outra face. Se alguém pedir-lhe para caminhar uma milha com ele, ande duas. Só pode dar esses conselhos alguém que tem sabedoria, que usa o lado direito do cérebro. Pode ser que não revidar não faça qualquer sentido para você, mas eu quero desafiá-lo a começar a ter atitudes loucas como essa e a experimentar o poder do amor e da obediência. Eu, Pablo Marçal, garanto que algo extraordinário vai acontecer na sua cabeça. Você vai começar a destravar sua mente para ver as coisas num nível de sabedoria que poucos experimentam. Só para você entender o princípio, Jesus nunca cometeu pecado, e veio à Terra para pagar pelos erros de toda a humanidade. Quer coisa mais louca e surpreendente do que essa? Mais de dois mil anos depois, estamos nós falando de ele vivendo nos princípios que ele ensinou. Naquela época, não tinha internet, ou seja, ele não ficou famoso do dia para a noite. Jesus foi e ainda é o cara. Para desbloquear esta camada, você vai ter que botar seu cérebro para funcionar utilizando os dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, de modo a aprimorar sua capacidade de tomar decisões. Estas, muitas vezes, serão consideradas loucura para quem não está na mesma frequência que você, mas vão levá-lo para outro nível de resultados. Capítulo 5 Cociente emocional Sua alma Governo Existem muitas pessoas inseguras acerca da alma que dizem que ela é do diabo. Eu quero que saiba que nada é do diabo, pois ele não é criador de absolutamente nada. Você nem pode dizer que determinada pessoa é do diabo, porque ela é criação de Deus, e quem vai condená-la ao final de tudo é ele mesmo, não você. O diabo não cria nem mesmo música, todos os sons e instrumentos que você conhece tem apenas um dono, Deus, o Criador. O diabo não tem criatividade, é um falsificador. Portanto, pare de falar que as coisas são do diabo, isso é mania de quem não tem autorresponsabilidade e quer culpá-lo por tudo. É muito provável que o próprio diabo se espante e diga, nossa, como falam de mim o dia inteiro? Eu não consigo atentar a terra toda, mas eles falam tanto de mim que parecem estar me chamando. O diabo não tem o tamanho da responsabilidade que você acha que ele tem. A responsabilidade das suas ações e de muito do que ocorre à sua volta é sua, e eu sei que é dolorido para muitos ler isso. O diabo tenta fazer você pecar no seu corpo, e a maioria esmagadora dos leitores deste livro cai facilmente na tentação do corpo. Quando você resiste a ela, Satanás tentará a sua alma, que é uma tentação contra o seu autogoverno. Quando você não consegue se governar, ele o derruba. Se você for aprovado no seu autogoverno, o diabo ainda investirá em tentá-lo no Espírito, que está intimamente ligado ao seu relacionamento com Deus e ao propósito de ele na sua vida. Com isso, ele busca interferir e fazê-lo se desviar dos planos divinos. Afirmo, com toda certeza, que Deus tem um plano para cada um de nós. Você não nasceu por acaso, não é um mero acidente de percurso na vida dos seus pais, pode acreditar. Há um propósito para a sua vida. Por mais que você ainda não veja isso, até o final deste livro você vai entender exatamente o caminho a percorrer para descobrir a sua verdadeira identidade. Em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo falou com ele foi, se você está com fome, transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, ou seja, ele resistiu no corpo. Com certeza, Cristo estava com fome, pois estava jejuando há 40 dias. Nessa hora, o diabo percebeu que ele estava firme no corpo e que não iria ceder. Quais as tentações no corpo que você tem sofrido e não tem resistido? Será algum tipo de vício? Drogas? Compulsão sexual ou alimentar? Estas perguntas são para ativar a sua mente, fazê-lo sentir raiva do diabo e pensar em quem é que anda governando a sua alma. Vendo que Jesus resistiu, o diabo investiu na alma dele e perguntou, por que você não pula deste penhasco novamente? O mestre se lembrou das escrituras e respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta fala nos mostra que quem tem governo mental vai sempre se lembrar das escrituras para resistir. Não importa a sua religião, Leia a Bíblia. Ela não tem a ver com religião. É o livro mais lido na face da Terra, e lá há respostas prontas para você dar ao diabo e também para lidar com muitas outras questões. É um manual de vida. Sua alma é dividida em mente, vontade e emoções. Destes três, a sua mente é quem exerce o governo. Quando Jesus venceu no corpo e na alma, o diabo insistiu, Jesus, se você me adorar, te darei todos os reinos da Terra. Novamente, Cristo usa a palavra, somente a Deus adorarás e prestarás culto. Assim, Jesus venceu a tentação no deserto. Essa última tentativa diabólica buscou atacar a esfera do Espírito, que é o assunto referente à sexta camada da sua identidade. Neste capítulo, você aprendeu que precisa exercer o governo sobre suas vontades e emoções e que não dá para passar a vida inteira responsabilizando os outros e o diabo pelos resultados que você não tem. Assuma a bronca, obtenha as armas certas e caia para dentro da sua vida. Capítulo 6 Cossiente espiritual Seu propósito Quando o diabo tentou atacar Jesus em seu propósito, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração, ficou frustrado porque Jesus estava blindado com a palavra. Pode-se observar, nas falas do diabo, que a todo tempo ele tenta colocar uma dúvida na cabeça de Cristo, pois dizia, se tu és o filho de Deus, faça tal coisa. Toda vez que Satanás quiser roubar seu propósito, vai jogar uma dúvida na sua cabeça para o confundir. Essa condicional acaba nos fazendo cair na armadilha dele e nos esquecer da nossa verdadeira identidade. Ou se é um instrumento de dúvida apenas do interlocutor. Se você contra-argumenta, a dúvida encontra uma brecha na sua mente. Jesus não viveu uma crise existencial quando teve sua identidade questionada pelo diabo, pois não teve dúvidas de quem era. Assim como Jesus, você precisa ter certeza da sua identidade em todos os momentos da sua vida. Em Mateus 3, no batismo de Jesus, Deus diz, Este é meu filho amado. Ao se batizar e levantar das águas, essa foi a frase que ele ouviu do Pai que encheu o coração e a mente dele de tal forma que não havia espaço para dúvidas. Logo depois desse acontecimento, Cristo foi para o deserto, cenário onde ocorreu a investida satânica contra a sua identidade. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, não tenha dúvidas de que você também terá que passar por tentações. Você está preparado? Ou vai ficar patinando sem saber quem é, nem para onde está indo? Este livro vai ajudá-lo a encontrar a mesma força que havia em Jesus. A autoimagem do Filho de Deus era consolidada. Particularmente, penso que, quando ele viveu momentos difíceis, sempre se lembrava da voz de sua mãe, Filho de Deus, Fruto do Espírito Santo, Eleito do Senhor, Vencedor. Eu tenho certeza de que era assim que Maria lhe chamava. O Pai não entregaria seu filho para ser cuidado por uma mulher fraca, que não soubesse o seu papel. Quando você está no deserto, passando por momentos difíceis, vai se apegar às palavras que ouviu das pessoas que mais ama, aquelas que mais tiveram influência sobre você. Por isso, a importância de confrontar sua autoimagem e equalizá-la com o que Deus falou ao seu respeito. Deserto é lugar de autoconhecimento. Todos os grandes homens da Bíblia precisaram passar por ele para romperem e descobrirem sua identidade. Eles precisaram sair de onde estavam e passar pelo deserto para tocar o terror na sua geração. Falo isso com propriedade, pois também sou teólogo. Deus gosta de pessoas que se movimentam. É preciso olhar para dentro e romper com toda a imagem errada que você tem de si mesmo. O lugar mais favorável para fazer esse mergulho interior é o deserto, não há outro. Existem algumas pessoas que dizem que Moisés não cumpriu seu propósito de vida porque não entrou na terra de Canaã. Elas se enganam, pois o propósito divino para ele era levar o povo até lá, e ele cumpriu. O propósito de José não era ser governador do Egito, mas alimentar e salvar uma nação. Quando ele foi expulso de casa, Deus disse que o propósito dele era cuidar daqueles que o haviam magoado e rejeitado. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e que precisa romper. Davi foi a pessoa menos provável e mais excluída quando pensaram em estabelecer um rei, ele sequer morava com seu pai. Quando o profeta chegou para ungir o escolhido para o cargo, tiveram que mandar chamá-lo, pois apenas os seus irmãos estavam presentes. A camada do autoconhecimento não depende da fala de ninguém, mas somente de você atravessar o deserto que o Senhor o mandou romper. Esta camada vai exigir relacionamento com Deus para descobrir o seu propósito durante o processo. O Criador ama processos, por isso fez todas as coisas em sete dias. É por amar processos que nós nascemos pequenos e vamos crescendo até a fase adulta. As árvores não nascem grandes e cheias de frutos, por exemplo. O princípio da semeadura é um processo, a vida é um processo. Repita em voz alta, eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida quando olhamos um jovem de 17 anos. Podemos dizer que ele está 30 anos atrasado para cumprir seu propósito. Isso porque Deus não o enxerga com essa idade, pois, se estiver andando em sabedoria, ele vai operar nele e através dele com o dobro da sua idade. Repare em Salomão, um homem tão sábio, que, se existisse alguém que vivesse 900 anos, jamais teria sabedoria dele. Seu patrimônio estaria estimado hoje em 3,4 trilhões de dólares, ele foi o homem mais rico da face da Terra. O segundo homem mais rico foi Andrew Carnegie, o gigante do aço. Em 1906, sua fortuna foi estimada em 480 bilhões de dólares. O terceiro homem mais rico da história é Jeff Bezos, com mais de 119 bilhões de dólares. Este último, para obter a fortuna de Salomão, precisaria de 900 anos de vida com rampas exponenciais de resultados que deveriam aumentar seu patrimônio 28 vezes para se igualar ao do sábio. Salomão foi um homem que rompeu com todas as camadas de sua identidade. Ele destravava tudo o que aparecia na sua frente, mas tinha um problema sério que o fez terminar mal os seus dias na Terra. Sinceramente, espero que não venhamos a cometer o mesmo erro. Salomão tinha uma fraqueza grande com mulheres, e a influência delas fez com que ele desagradasse a Deus, cultuando a outros deuses. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Foi o próprio Salomão quem registrou isso baseado em sua trajetória. Este é um dos segredos da sabedoria. Faça as coisas com calma e cautela e domine os seus instintos para continuar crescendo. Não admire demais o Salomão de Provérbios e não entre em depressão com o Salomão de Eclesiastes. Ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa em momentos distintos. Esse homem tinha sabedoria, mas não era a sabedoria. São coisas diferentes. Eu sou um estudioso da vida de Salomão, e o maior código que ele nos deixou foi esse, é melhor o fim do que o começo das coisas. Imagine um jovem de 17 anos que esteja namorando. Ao ser perguntado se é melhor o fim ou o começo do namoro, ele responderá instantaneamente que é o começo. Isso mostra que ele ainda está na camada 4, que é seu coeficiente intelectual. A capacidade de raciocinar ainda não está completamente desenvolvida. Afirmo isso pelo seguinte motivo, todo começo de namoro é bom para todo mundo, porém o fim dele pode ser um livramento ou um noivado. Logo, melhor é o fim do namoro. Em ambos os desfechos, com certeza foi melhor que começo. Também é melhor o fim do noivado, pois ou você recebeu um grande livramento e terminou aquilo que ia ser um eterno fardo ou terminou porque se casou com a pessoa que Deus aprovou para você. Não se escandalize com esta pergunta, é melhor o fim ou o começo de um casamento? Quero que você realmente pense nisso. Qual é o fim de um matrimônio? A morte, isso para aqueles que se unem debaixo da instrução de Deus e seguem os padrões do céu para um casamento. Depois da morte, alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe que é melhor o fim do que o começo. Não entender esse segredo de Salomão pode levá-lo a ficar preso em alguma camada e não perceber que precisa avançar para destravar as outras que conduzirão a sua identidade para viver a plenitude, que é a última camada. Neste momento, quero sugerir uma pausa para identificar quais foram os bloqueios que você sofreu até aqui. Quem foram as pessoas que o bloquearam? Depois de identificar isso, seu próximo passo é perdoá-las e ressignificar suas experiências. Ressignificar é entender que tudo que você viveu foi um estágio para potencializar seu propósito na Terra. A partir de agora, assim como o José do Egito, você será a solução e não mais o problema daqueles que o bloquearam. CAPÍTULO 7 O que o aborrece é quando você desobedece, pois isso mostra falta de confiança de sua parte. A plenitude é uma camada que chamo de transbordo. Dia desses, dei um iPhone de última geração para a minha esposa. Na mesma hora, ela pegou o aparelho que estava usando e semiou na vida de uma colaboradora, que é seu braço direito. Isso é transbordar. Quando Deus der a você coisas novas, não retenha o que está sobrando, sempre transborde na vida de outras pessoas. Aprenda que melhor é dar do que receber. Esse é um princípio bíblico que precisa ser seguido se você quiser ser uma pessoa plena. Viver a plenitude é não reter em excesso aquilo que Deus lhe dá. Ele vai entregar a você mais do que precisa exatamente para que você transborde na vida das pessoas. Existem coisas enterradas dentro de você porque há uma confusão. Suas posses não têm a ver com você, trata-se de nós, do coletivo. Quando você transborda na vida de outros aquilo que está dentro de você, mais e mais lhe é acrescentado. Deus dá semente ao que semeia, e esse é outro princípio bíblico. Você precisa ser um semeador para receber mais sementes, pois só quem semeia recebe mais. Jeová não entrega sementes para quem retém. O transbordo é só para quem tem a certeza da plenitude. Quando a sabedoria está fluindo, não há retenção, é algo maior do que você que afeta a todos ao seu redor e volta para você. Ao contrário, uma pessoa escassa é como uma caixa d'água com vazamento, nunca fica cheia, lhe faltam recursos, por isso jamais poderá transbordar. Transbordar é entender que Deus o chamou para afetar positivamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Não é sobre ser milionário, e eu espero que você não ache que há algum pecado nisso. Para mim, pecado é quando você tem riquezas e as retém. Para você, que quer fazer seu primeiro milhão, segue uma dica, tenha uma ideia de mil reais e a venda para mil pessoas. É simples assim. Quero compartilhar um fato que marcou minha vida que aconteceu no método IP48 na cidade de São Paulo. Fui abordado por um rapaz no local do evento que queria entrar para fazer o curso e não tinha dinheiro. Depois de falar várias coisas que eu impossibilitavam de pagar o treinamento, ele me perguntou se eu acreditava nele. Na mesma hora, responde que não, pois quando alguém lhe faz essa pergunta, significa que nem ele acredita em si mesmo. Guarde isso, você não precisa que ninguém acredite em você, pois Jeová já o fez desde antes da fundação do mundo. Por isso, você não precisa da aprovação dos outros. Quando eu respondi que não, ele abaixou a cabeça e foi embora. Pedi para que ele voltasse, o confrontei, dizendo que Jeová sempre acreditou nele, e o instrui a não abaixar a cabeça para ninguém. Perguntei quem ele era e qual era a sua verdadeira história. Ele me contou que era um extraficante que tinha acabado de sair da cadeia. Perguntei quanto ele tinha para semear naquele curso, pois não abro mão desse princípio bíblico. Ele fez um pagamento simbólico, plantou uma semente, e entrou para participar do treinamento. Durante todo o curso, aquele rapaz ficou atrás de mim para que eu o desbloqueasse, mas meu coração estava fechado para ele e eu não entendia o porquê. No meio do curso, ele se levantou e falou para toda a turma quem ele era. Muitos ficaram surpresos, outros preocupados, e uma mulher se levantou e disse, agora entendo porque vim com dois relógios para este treinamento. Ela tirou um relógio do pulso e deu para aquele rapaz, dizendo, Deus mandou te dar esse relógio e te dizer que é um novo tempo em sua vida. Naquele momento, Deus me mandou doar um milhão de reais para ele. Achei que era Lúcifer que tinha entrado no treinamento, mas isso não era possível, pois eu ando colado com Jeová, então perguntei, Senhor, como é que vou dar um milhão de reais se ele nem sabe o que é dinheiro e ele me respondeu, você vai dar a ele uma semente de mil reais e lhe ensinar a plantar e replantar essa semente, para que ela se multiplique até um milhão. Não é para ele comer a semente, mas replantar. Quando fiz essa doação na frente de toda a turma, vivemos um grande quebrantamento. Várias pessoas se levantaram para ajudar aquele rapaz oferecendo emprego e outras coisas. O Senhor pode fazer coisas absurdas em sua vida, mas você precisa identificar o que Ele está fazendo. Aprendi muitos códigos de Deus com esse fato. Houve outro momento marcante que vivi também no método IP. Um dia, eu estava sem nenhum dinheiro na carteira. Saindo de casa para dar o treinamento, Jeová me disse, coloque um tanto de dinheiro na sua carteira. Eu não precisaria dele, mas nem questionei, apenas obedeci. Quando eu estava no treinamento, o Senhor me disse para dar cem reais para uma mulher que estava participando do evento e dizer que o dinheiro era para ela comer. Quando eu lhe ofertei o dinheiro e dei o recado de Jeová, ela se recusou a receber dizendo que iria me fazer falta. Passado mais algum tempo, ele me mandou dar duzentos reais, ao passo que novamente ela se recusou em receber. Naquele momento, alguns alunos começaram a chorar e já pegaram este código no ar. Às vezes, Deus dá até o que você não precisa para fazê-lo transbordar e você não quer aceitar. Quando ela se recusou a receber o dinheiro pela segunda vez, comecei a achar que era coisa da minha cabeça e disse, vou parar com isso. Foi quando Deus falou, agora, pega tudo que está na sua carteira e dá para ela. Eu tinha certeza de que ela iria recusar, mas, para minha surpresa, ela aceitou. Sente-me leve. Nesse momento, havia um rapaz na turma que estava longe dos caminhos de Deus e começou a dar uns tremeliques, dizendo que ele o estava mandando falar algo. O jovem estava confuso, pois como Jeová poderia estar usando ele se estava desviado da igreja. Guarde esta informação, quem se desvia é escravo que tem um dono, filho não se desvia. Isso é conversa de gente religiosa. Você pode ter soltado a mão do Senhor, mas a dele continua estendida em sua direção para o ajudar a andar sem tropeçar. Não tem como fugir de um amor que é perseguidor. Se esse é o seu caso, segure a mão dele de novo. Acredite. Esse rapaz se acalmou e disse para a mulher que havia doado o relógio para o extraficante, Deus manda você pagar o almoço de todo mundo hoje. Depois, olhou para mim e falou que eu deveria dar tudo que eu tinha na carteira para ela. Achei estranho, pois eu disse que já havia dado tudo. Quando peguei a carteira e olhei, aqueles duzentos reais que ela havia se recusado a receber estavam em outro compartimento. Quase desmaiei quando o vi, pois tinha a certeza de ter doado tudo. Essa foi mais uma evidência de que Jeová estava na parada. Só ele para saber que havia ficado dinheiro na minha carteira. Fomos almoçar e alguém perguntou, o que temos para aprender com isso foi quando uma menina se levantou e disse que estava orando para que Deus fizesse alguém pagar o almoço dela, pois não tinha como comer. Outro rapaz se levantou e disse, jamais falaria isso, pois aqui há muitas pessoas bem sucedidas, mas eu e minha filha também não tínhamos como almoçar hoje. Outra pessoa se levantou dizendo a mesma coisa. Nessa hora, a casa caiu. Deus já sabia que aquele povo estava precisando e tocou no coração de quem não retém para abençoar. Quando Deus mandar, não tenha problema em dar, não o retenha. O que Deus vai fazer não é da sua conta. Seja parceiro de Ele. Paulo, o apóstolo, era ensinado por Gamaliel e era cidadão romano. Paulo, ele era o cara, mas, quando Jesus ativou a identidade dele, escreveu sozinho 75% do Novo Testamento. Caso você não saiba, Paulo era um perseguidor de cristãos e consentiu com a morte de muitos. Nós julgamos as pessoas pelas falhas que cometem, Deus as julga pela sua identidade. Chega um dia em que você descobriu que ele já sabe a seu respeito, e a partir de então, nada mais é capaz de segurá-lo. Não se escandalize com o que vai ler agora, existem vários homens na Terra que nunca entraram numa igreja, mas que são plenos e transbordantes. Em seu íntimo, eles aceitam a Deus e usam seus princípios em suas vidas. Ajuntamo-nos como igreja para salvar outras famílias, pois a instituição é formada por famílias reunidas em unidade com o propósito de salvar outras. A verdadeira identidade da igreja é a família. Muitos estão confundindo as coisas. Precisamos ser como ele é. Ninguém precisa nos dar nada, pois há um rio transbordando dentro de nós, e devemos deixá-lo fluir. Diga em voz alta, do meu interior fluirão rios de água viva. Para destravar as camadas da sua identidade, você precisará ter experiências e dar resultados. Se ficar apenas em sua mente, você vai ficar travado por toda a vida. A plenitude de Jesus foi provada na hora da crucificação, quando ele transbordou sangue. Ele já estava transbordando no Getsemane, quando soou sangue. Quando esse fenômeno ocorre, o cérebro do indivíduo já está entrando em pane. O segundo passo é o desmaio, um apagão total. Foi nessa hora que ele suplicou ao pai para que, se fosse possível, afastasse dele o cálice. Era como se o pai dissesse, você já está transbordando, agora pode ir para a crucificação. Somos vitoriosos em Cristo porque ele transbordou por nós. Chega de balela na vida, de religiosidade e das suas teorias infundadas. Experimente as fases e as estações que Deus fez para você. Viva no seu tempo o processo que ele preparou, e saiba, a velocidade acelera, a pressa pula etapas. Não tenha pressa de viver os processos. Esteja disposto e tenha velocidade. Uma etapa vivida com pressa vai fazê-lo pular ciclos que lhe farão falta posteriormente. Diga em voz alta, eu não vou pular etapas, eu vou acelerar na velocidade que Deus quer. Comece logo o que você está procrastinando para fazer. Encare o processo e tenha um compromisso sério consigo mesmo para destravar as fases da sua vida. Falamos sobre o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, o corpo, a alma, o espírito e a plenitude, as camadas da sua identidade. Em qual delas você está? Destrave cada uma dessas etapas e certamente será capaz de destravar outras pessoas. Uma última dica, observe-se a criaturas em seu caminho que são impedimentos para você avançar e trate de superar esses obstáculos. Preste atenção, não é para sair expulsando as pessoas da sua vida, basta seguir em direção ao seu propósito que elas naturalmente não conseguirão andar na sua velocidade. É só você tomar conta da sua vida. Não sofra quando olhar para trás e ver quantas pessoas ficaram pelo caminho. Elas terão as mais variadas desculpas e apelos para não o acompanharem nesta caminhada. Algumas podem querer usar de artifícios para fazê-lo permanecer no ritmo delas. Fique atento. Quem está ligado no mesmo propósito que você vai dar um jeito de acompanhá-lo. Conecte-se com as pessoas que já estão no alvo para o qual você está indo, e não com aquelas que não dão conta nem de entender o que está acontecendo em sua vida. Não se esqueça do que o Titi sempre fala, vá cuidar da sua vida. Titi sempre fala, vá cuidar da sua vida. Titi sempre fala, vá cuidar da sua vida. Titi sempre fala, vá...